Bom dia pessoal, tudo bem? Continuando a nossa semana de revisões, nós vamos trabalhar hoje o quadro de ordens e as decomposições dos números. Lembrando que decompor o número é trazer ele na forma arredondada para que a gente possa construir depois numa forma de adição, tá bem? Então vamos lá, vamos retomar o material durado. Nós temos aqui as unidades que são os cubinhos menores, cada 10 cubinhos eu tenho uma dezena que é um prédio, uma fileira de 10 cubinhos, uma dezena é igual a 10 unidades, e eu tenho a centena pessoal, uma centena é o equivalente a 10 dezenas, ok? A partir disso nós vamos trabalhar as decomposições de hoje. Vamos lá, aqui nós temos um quadro de ordens, por que ele é chamado de quadro de ordens? porque na matemática todo numeral ele é composto da primeira ordem até infinitas ordens, ok? A primeira ordem é quando a gente começa a fazer uma resolução de ponto, é a ordem das unidades, ela é a primeira ordem. A segunda ordem são as dezenas e a terceira ordem são as centenas. Então eu tenho aqui, aqui ó, unidade primeira ordem, dezenas segunda ordem e centenas a terceira ordem, e são as três que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Aqui eu tenho um número que está composto, é um número que eu leio, 8141, vou colocar aí dentro do quadro do quadro de ordens. O 1 aqui, ele é a unidade, o 4 aqui nesse número, ele é a dezena, e o 8 desse número, ele é a centena. Como eu vou fazer para decompor esse número? Eu vou pensar em todos os números da posição dele dentro do quadro. Oito centenas é o que vale a 8 vezes 100. Quanto vale 8 vezes 100, pessoal? 8 vezes 100 é igual a 8 centos. Mais 4 dezenas é o equivalente a 4 vezes 10. Quanto vale, pessoal, 4 vezes 10? Quarenta. Mais uma unidade é o equivalente a 1 vezes 1. Quanto vale 1 vezes 1? 1. Se eu somar todos esses números, eles darão o valor que já está ali. 800 mais 40, mais 1. 0, 0, 0, mais 1, 1. 0, mais 4, 4. 8, mais nada, 8. Ele vai chegar ao valor inicial, 841. Certo, pessoal? Vamos tentar de novo? No 493, eu tenho que pensar quem é a unidade, quem é a dezena e quem é a centena desse número. Vamos colocar lá mesmo no quadro de ordens. a unidade do 493, é o 3. A dezena do 493, é o 9. E a centena do 493, é o 4. Vamos decompor agora? Agora, 4 vezes 100, 400. Mais 9 vezes 10, 90. Mais 3 vezes 1, 3. Se eu somar essas parcelas, eu vou chegar ao número 493. O mesmo da placa inicial. E esse número agora, pessoal? 721. Então, vamos lá. Quem é a unidade do 721? É o número 1. 1. Quem é a dezena do 721? É o número 2. Quem é a centena do 721? É o número 7. Então, agora, nós vamos decompor esse número. 7 centenas igual a 7 vezes 6, que é 7 centenas. 721. Mais duas dezenas é igual a 2 vezes 10. Que eu vou encontrar o valor 20. Mais uma unidade é igual a 1 vezes 1. 1. Se eu somar esses valores, eu vou chegar ao número 721. 821. Pessoal, o interessante também é que vocês vão observarem a pronúncia do numeral. Aqui, eu não leio 841. Eu leio 800. 800 quer dizer que eu estou multiplicando por 100. 40. Quer dizer que eu tenho ali a pronúncia da dezena. E 1. 1 vem de unidade. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A mesma coisa aqui. 400. Eu estou falando de centena. 90. Eu estou falando de unidade. Se eu for juntar toda essa pronúncia, 493. A mesma coisa aqui. 700. Estou falando de centena. E 20. Estou falando de dezena. E 1. Vou falar de unidade. 721. Tudo bem, pessoal? Agora, na tarefa, vocês irão trabalhar a decomposição dos números 4.853. Prestem atenção que vai ter a quarta ordem. O número 562. O número 862. O número 89. E o número 109. Certo, pessoal? Vamos fazer um exemplo aqui? Vou pegar o exemplo ali. Que é o 4.853. 4.853. Vamos prestar atenção na oralidade? 4.000, pessoal. Como eu escrevo em forma de algarismos? O 4.000. 4.000. Mais oitocentos. Como que é? Oito. Centos. E cinquenta. Cinquenta. E três. Não é assim que eu leio o número, pessoal? 4.853. Se eu somar todos esses valores, eu vou chegar ao número 4.853. Ok? Esses números, essa decomposição, nós vamos corrigir na aula remota de hoje. O conteúdo dessa revisão, pessoal, está na unidade 1, páginas 15 e 19. Fiquem lá. Fica a dica para vocês retomarem o conteúdo e lerem para compreender melhor sobre decomposição dos números. Ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau.